Sr. Presidente, Sr. Presidente Rumen Radev, Sr. Desislava Radeva, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Ministra da Defesa Nacional, Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto, Excelências, queridos amigos, Presidente Radev e Sra. Radeva, que alegria reiterada esta de a vos receber novamente em Portugal e agora no Porto, depois da vossa primeira visita em 2019 e da minha retribuição em 2021, entre duas vagas de pandemia. E receber aqui no Porto, capital da liberdade, berço forte da democracia, não muito longe de onde Portugal nasceu e se vês. Portugal pequeno em território, enorme em mar, ilimitado em universalismo. Aqui o mar é, se possível, mais mar e agentes, ainda se possível, mais constantes, frontais e amigas. E é com essa amizade que saúdo a esmagadora reeleição há dois meses, o papel essencial no diálogo entre a República da Bulgária e a República da Macedónia do Norte e o apelo constante e justo para que a Europa se não esqueça dos Balcãs Ocidentais. Queridos amigos, a nossa permanente troca de visitas constitui um sinal da mesma amizade de cooperação, dinamismo e confiança que existem entre os nossos dois Estados e dois povos. É por isso, com essa confiança, que reafirmo hoje o desejo de reforçar da proximidade política, económica, social, cultural, militar, que assume particular relevância no atual contexto, em que assistimos às dramáticas circunstâncias de um conflito em território europeu. Um conflito que de nós exige não apenas uma resposta comum e determinada como aquela que existiu e existe, mas sobretudo a procura de soluções, em linha com o direito internacional e com os valores do diálogo, do respeito e da solidariedade. Neste contexto, Portugal e Bulgária, pese embora à relativa distância geográfica, permanecem a sérimos defensores dos valores e pilares fundamentais do sistema internacional, como a procura incessante da paz, a defesa intransigente dos direitos humanos, a promoção do multilateralismo, evidenciando paralelamente a necessidade de pugnarmos por desafios transversais a toda a humanidade, a urgência na luta contra alterações climáticas, a transição energética, a importância da proteção dos oceanos e dos mares. Neste sentido, recordo o convite para que a Bulgária participe ao mais alto nível na Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos, que decorrerá entre nós no final do mês de junho e que representará certamente uma importante etapa neste nosso desígnio global. O atual conflito no leste europeu, provocado por uma ilegítima a todos os títulos, ilegítima invasão e com agravados custos humanitários, confirmou também a importância de partilharmos um mesmo espaço de segurança que vai além das nossas fronteiras físicas, valorizando de sobremaneira a relevância da NATO no quadro da preservação, da paz e da segurança. E também no leste, aí estarão de modo reforçado os nossos militares, dentro de dias, a demonstrar que somos um só em toda a Europa, e em particular em toda a União Europeia, em toda a NATO. E acima de tudo, a estas proximidades e amizades crescentes, não se dará estranho o nosso empenho partilhado no projeto europeu. Estou certo de que nunca desde o final da Segunda Guerra Mundial foi tão clara e urgente a importância desse projeto europeu. após uma crise pandémica, cujos efeitos designadamente a nível económico e social iremos ainda certamente continuar a viver nos próximos anos, e tendo como pano de fundo um conflito que julgo era para todos uma realidade improvável com esta escala em território europeu, a nossa União assume-se como aquilo que é e sempre foi, um espaço de democracia, de liberdade, de pluralismo, de entendimento, de cooperação, em que todos, não importa a sua dimensão ou circunstâncias, pugnam por um mesmo objetivo no respeito de valores e princípios universais, senhor presidente, querido amigo, é com confiança no futuro e na certeza dos laços de amizade que unem Portugal e a Bulgária, que a nossa amizade pessoal só tem acentuado, que peço a todos que se juntem a mim, num brinde à saúde e felicidade dos queridos presidente Roman Radev e senhora Desislava Radeva, ao progresso e desenvolvimento do povo amigo e aliado da Bulgária, Nogo Blagodária Nasdrave. Obrigado.